Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje estou aqui pessoal, novamente no servidor de roleplay escolar Como vocês podem ver ali, tem vários boots discutindo e o boot ali mais gordinho, mais cheinho Está enchendo o que está no chão de chutes Eu acho muito legal pessoal, o jeito que os boots foram colocados aqui né Para expressar o realismo na escola, outro aqui já está picheando Sério, muito foda mesmo isso que o dono do servidor fez Está de parabéns Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como comprar uma mochila Como vocês podem ver, eu já estou com minha mochilinha aqui nas costas Que não deixa de ser um paraquedas né, só que não tem as alcinhas como tem no paraquedas Então vamos lá, eu estava ali na parte de trás do campus Outros boots espancando, um outro gordinho Por que os gordinhos estavam fazendo tanto bullying aqui nesse jogo cara? Vamos parar aqui, nossa bike Eu estou ligado também que tem como comprar brinquedos Ó, esse daqui é um helicóptero de brinquedo, deve ser de alguém Eu sei que é um pouquinho caro, não é qualquer um que pode ter não, tem que ser rico Tem que ostentar para ter dinheiro para comprar Vamos lá, entramos aqui pelo campus, então na parte de trás do campus Vamos ver, se não me engano é aqui nessa porta É aqui Nessa é School Sports Store Room Então a gente pode comprar a mochila Então, se você puder comprar a mochila, pessoal, você tem que ter mil dólares Tá? Se não tiver mil dólares, você não pode comprar Porque é uma mochila muito cara Mas podem colocar um corpo aqui dentro Tá, estou brincando, não podem colocar corpo Então, basta eu vir aqui em cima e clicar aqui Clicar no Enter ali e escrever Buy Bag Aí eu vou falar que eu não tenho dinheiro suficiente Porque eu não tenho mil dólares E eu já tenho minha mochila também, né? Então, eu não preciso de uma nova mochila Mas, Prates, por que serve a mochila? Bom, pessoal, ela não dá nenhuma vantagem para vocês Aliás, é só um gasto, beleza? Porque, sei lá, a única coisa que a gente dá em troca É mostrar que, tipo, tem uma pessoa roleplay, né? Porque dentro de uma escola, tu vai ter uma mochila Tu não vai andar sem mochila na escola Então, não é um item necessário, beleza? Vocês terem, não é obrigatório Mas, pra quem quer fazer o RP 100% certinho de estudante Por que não comprar, né? Eu comprei, minha namorada comprou Nossa, me enrolei pra falar namorada, hein? Puta merda Eu comprei, minha namorada comprou Ó, esse outro player comprou também Todo mundo compra Então, é um detalhe a mais, né? Pra deixar um pouquinho mais bonito O personagem de vocês E pra dar um toque mais de realismo Ó, falando em realismo, tem um corpo ali em cima de alguém Como é que alguém foi parar ali em cima, véi? Alguém tomou um tiro de fundo ali em cima Então, aproveitar Pra não deixar o vídeo muito curto Vou mostrar pra vocês um outro sistema bem legal Pra quem não tem muito dinheiro ainda E quer, talvez, tentar a sorte De um jeito bem sujinho É só vir aqui, pessoal Logo na direita ali Da entrada do campus Vocês vão achar essa lixeira Deve ser, porém, usar o comando Barra search Que é de procura Depois de vocês vão entrar dentro do lixo Entre aspas, né? Não vai aparecer ele entrando Mas vai aparecer as ações que ele tá fazendo aqui Pra procurar por coisas dentro do lixo Ó, eu encontrei drogas dentro do lixo Ó, então eu posso vender suas drogas, hein, véi? Eu não precisei comprar as drogas pra poder ter elas Eu encontrei elas Tenho que me cuidar pra nenhum Fiscal ou diretor do próprio campus Me achar com as drogas Senão eu tô fudido Vou ver se eu acho um lugar pra esconder essas drogas Que eu consegui Não sei quantas que eu consegui Acho que tem que mover pelo barra stats Vamos ver onde é que tá Ah, meu Tá difícil aqui Tem muita coisa Muita informação na tela Ao mesmo tempo Ó, eu tô jogando há 11 horas Ali fala 11 horas Eu aqui falo total 9 Vai entender Minuto de que eu joguei Segundos Vá, velho Cadê o negócio? Star points A cada 100 star points Eu ganho uma celebrity star Beleza, pessoal? É um negócio que fica em cima de vocês ali Uma estrelinha Que é dourada Ó, meu estilo de luta é box É, velho Eu não tô achando um negócio da droga aqui Mas ali disse Que eu consegui Não falou nem a quantidade que era Mas eu consegui Eu tô achando estranho também Porque não apareceu aqui As informações na tela Mas isso é bem fácil de arrumar É só vir pelo barra help aqui Vim em endscreen systems Ó, help matter Aparece ali Vamos de novo ali pra arrumar Isso daí de uma vez Devei ensinar vocês a fazer tudo isso Caso bug no de vocês também Medicine Não sei lá o que Celebrity star info também Pronto Agora tá tudo na tela aqui Outra coisa que eu achei estranho também É que eu não fiquei sujo Mas minha higiene foi lá pra 4, né? Porque eu procurei coisas no lixo Então minha higiene diminuiu Como é que eu faço pra aumentar a prática? Bom, tu faz as suas necessidades Tomar banho Quer dizer Primeiro tu caga, né, cara? Não vai tomar banho e depois cagar Então tu vai ficar fedido Beleza? Primeiro caga e depois tomar banho Ó, dá pra comprar isso daqui? Como assim? Tá com um ícone diferente isso daqui? Como assim, véi? Ó, o Admin me Me deu um welcome back Ó, invadi a casa de uma pessoa aqui Só que eu não tenho banheiro Então não vou ficar nessa casa aqui Ou invadi a casa de outra pessoa Tô ligado que tem uma dessas casas aqui Que é bugadona Ó, o cara me perguntando coisa ali Peraí Aí perguntou como é que está seu grande canal Entendi Quão grande é seu canal Eu falei que eu tinha 14 mil inscritos E... E que ele tá bem, não Que o canal tá bem Olha só que engraçado Tem um corpo aqui no chão Mas eu não me importo com esse corpo no chão Eu vou cagar aqui do lado desse corpo Que tá no chão Acho que eu tô cagando até na cara Do NPC que tá no chão ali, ó Do morto Da pessoa que morreu Coitado dessa pessoa aí Vai ficar com merda na cara Mas quantos assassinatos tem nesse campus, né, véi? Tinha um corpo lá em cima do Do negócio da escola Da entrada da escola Outro aqui no 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 banheiro do No apartamento Ah, que loucura, hein Ó, o DJ Me deu um Um celebrity star Um like, na verdade Não Um celebrity star Perdão, me confundi Ó, a higiene tá em 4 ainda Agora vou tomar meu banho E já era-se Vamos dar um like nele também Ah, o DJ Ah, o DJ Não conseguiu Ele falou que chegou muitos updates novos no servidor Incluindo armas Agora tem armas no servidor Então depois eu vou dar uma olhada Daí e no próximo vídeo Eu vou explicar pra vocês tudo Que eu descobri, beleza? Do young to join the campus policy? Olha, perguntando se eu quero entrar no No Como é que eu ia dizer? Virar policial do campus Pois é, véi Eu não sei se eu quero virar policial do campus Deixa eu dormir aqui agora Como vocês viram Tomei o banho Minha higiene voltou pra 100 Vou perguntar pra ele Quanto é que ganha How much it gives Porque tipo Eu quero fazer RP de aluno, tá ligado? Não de fiscal Gente, ele tá cuidando Do Da polícia do campus Porque tipo Eu quero fazer RP com a Com a minha namorada aqui, né? What do you mean by how much it gives? How much money I receive Pronto, agora eu tô com fome só O resto eu tô tudo 100% Vontade de cagar tá 100% Porque eu já caguei Higiene tá em 100% Porque eu já tomei meu banho E energia tá em 100% Porque eu já dormi Então é isso daí, pessoal Invadimos aqui a casa de uma pessoa Cagamos em cima da cabeça do morto Que tava no banheiro Tomamos um super banho Na casa do fulano Que eu nem conheço Então Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram não se esqueçam De dar aquele joinha Favoritarem o vídeo também E se caso ainda não for inscrito no canal Se inscrevendo no canal Lembrando que esse daqui É um servidor de sempre É um servidor de roleplay Onde você tem que simularem A vida real, beleza? Tem que serem RPs Vou deixar o IP do servidor Na descrição do vídeo Como eu sempre deixo É isso então, pessoal Valeu, falou Até mais Um grande abraço E fui! Tchau! 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 Tchau!